Então, a proposta agora é fazer uma primeira apresentação para vocês das diretrizes da disciplina, tá certo? E aí depois eu vou abrir para a gente fazer várias discussões, a gente já vai ter que resolver várias, debater várias coisas hoje. É muito importante vocês entenderem o seguinte, essa é uma disciplina que a gente vai construir ela junto. Certo? Tem várias coisas que a gente vai ter que decidir aqui na equipe, tá? Eu vou mostrar os problemas que a gente vai ter que resolver, tem várias decisões que a gente vai ter que tomar. Vocês são pioneiros, porque esse projeto, ele é novo na universidade e se vocês se empenharem no projeto, se nós nos empenharmos, inclusive a gente, eu acho que pode ter um resultado muito legal no final, porque eu pretendo, se os resultados forem bons no final ali, tem uma espécie de evento para mostrar os aplicativos, né? A ideia é realmente criar essa conexão com a comunidade, levar vocês para trabalhar com a comunidade. Então, é uma das questões importantes vocês prestarem atenção. Então, o título é Ciência de Dados Cidadão, Cidadã, né? O que a gente vai fazer? A proposta é fazer aplicativos, certo? Então, eu fiz, quem entrou na página viu que eu fiz uma chamada pública na universidade, foi enviado para todos os cursos, né? E tinha um formulário onde as pessoas se inscrevem, certo? E a gente vai estabelecer alguns critérios de seleção. Eu acho que não vai dar para a gente atender todos. Tem aplicativo que não dá realmente para fazer, porque quando você olha a complexidade, você vê que o professor não dá para fazer. Tem aplicativo que talvez a gente queira fazer, mas vai ter que dizer para a pessoa, olha, a gente só vai fazer esse pedaço, porque não vai dar para fazer tudo. E tem aplicativo que dá. Mas a ideia é, a gente vai simplificar o processo ao máximo para conseguir fechar tudo num semestre. O que é que é fechar tudo? É fazer o desenvolvimento, o deploy e, se possível, o teste do aplicativo dentro de um semestre. Então, vocês estão entendendo que tem que ser um negócio bem simples, certo? Não vai dar tempo de a gente ficar inventando muita coisa para fechar num semestre, certo? Uma diferença dessa disciplina para disciplinas de projetos, e isso é muito importante vocês entenderem, é que aqui a gente tem um cliente real, certo? Que vão ser os professores e a comunidade, então é muito importante que a gente se empenhe para realmente terminar o negócio. A gente até pode, no transcorrer do processo, fazer alguns cortes, algumas simplificações, porque conclui que não vai dar tempo, etc. Mas a gente tem que terminar, tem que entregar alguma coisa, certo? Esse é o sentido de uma disciplina de extensão, tá? Então, quando eu fiz a chamada, eu estabeleci dois critérios para os aplicativos, tá certo? O primeiro critério é que tem que prestar qualquer tipo de serviço para a comunidade, seja de informação, orientação, o que for. Por que tem que fazer isso? Porque a gente não vai fazer aplicativos que sejam só de pesquisa. Porque se a gente fizer só de pesquisa, a gente não está explorando a dimensão de extensão. A ideia de extensão é que a universidade, ela vai prestar ou ela vai levar alguma coisa para a comunidade, certo? Fora da universidade. É claro que, ah, mas se eu fizer uma coisa para a pesquisa indiretamente, eu estou ajudando a comunidade. É verdade. Mas pesquisa é pesquisa, extensão é extensão. E a gente precisa ter isso bem claro, tá certo? De qualquer maneira, o ponto de partida foi, eu pedi para professores que tenham algum tipo de projeto de pesquisa, que queiram fazer um aplicativo com algum benefício para a comunidade, que submetam. E por que eu fiz isso? Uma das questões é que eu gostaria de fazer essa interação entre os serviços que você presta para a comunidade e, ao mesmo tempo, você coleta dados disso aí para, de alguma maneira, devolver isso para a comunidade ou melhorar o serviço para a comunidade. Então, a ideia é tentar construir esse ciclo. A outra questão também é que eu queria limitar. Eu não podia abrir para qualquer um, porque sei lá quantos projetos iam aparecer e o que a gente ia fazer, certo? Então, esse é o perfil dos aplicativos esperados. Bom, então, eu já falei que isso é uma disciplina de extensão e, por ser uma disciplina de extensão, tem algumas características. Uma das características é que a maior parte do tempo a gente vai fazer como numa disciplina de projetos. Para quem não é de computação, a ideia é que a gente vai trabalhar no desenvolvimento. Então, a gente vai usar esse horário aqui na maior parte do tempo para trabalhar, certo? Eu estarei aqui, a Milena, para todas as sextas, a gente vai estar aqui, de duas a seis, para orientar, para guiar, etc, etc. Eu preciso ficar de duas a seis? Vai depender muito. A gente vai ter que discutir entre a gente. O mais importante é assim, vocês têm que sair da postura de aluno, ah, eu tenho que assistir a aula, e tem que pensar que agora isso aqui é um projeto de extensão. Então, eu tenho fortemente pedido para que vocês estejam aqui, porque é a única maneira que eu tenho de acompanhar, porque se vocês olharem lá, quando vocês se matricularam na disciplina, no sistema do DAC não aparece horário, está certo? Porque alguém teve a ideia de que, ah, como é a disciplina de extensão, não precisa ter horário. Só que o problema que eu falei é o seguinte, se não tem horário, como é que eu vou encontrar com as pessoas para ir orientando? Eu vou, tipo assim, cada um no seu horário? Não dá certo, está certo? Então, eu pedi para que o coordenador informasse, olha, eu estou contando que existe um certo horário em que vocês estão participando. Agora, a gente pode ter uma certa flexibilidade a depender, não é? O mais importante é, essa é uma disciplina de 12 créditos. Então, espera-se que vocês se empenhem na disciplina para que a gente consiga cumprir a nossa meta, está certo? Não é aquela coisa de dizer assim, ah, não, beleza, vai ser tranquilo, não. Vamos, principalmente porque essa disciplina é a nossa oportunidade de prestar algum serviço para a sociedade, certo? Então, a gente tem que mostrar que a gente vai fazer um negócio, tá? Bom, quais são as características que eu gostaria de encontrar nesses aplicativos? A gente vai discutir essas várias coisas aqui. Eu vou lançar as primeiras parâmetros que tem na minha cabeça e a gente pode discutir, está certo? Primeiro, eu queria usar o mesmo framework para todos eles. Ou seja, não vai dar tempo de cada um fazer do seu jeito, de cada um do seu quê, não vai dar. Vai ficar um negócio muito melequeira, certo? Então, a ideia é todo mundo seguir, mesmo se vão ser aplicativos separados, todo mundo seguir com as mesmas decisões. Até porque depois, quando vocês terminarem isso, isso vai ficar hospedado aqui. Vai ter que dar manutenção, vai... Então, assim, se cada um faz uma linguagem, se cada um faz de um jeito, se cada um faz, ah, depois dar manutenção nisso, vai ser um inferno na Terra, certo? Então, a gente vai ter que padronizar o processo, está certo? Eu vou mostrar daqui a pouco como é que é a minha ideia de padronizar isso. A ideia, então, é que a gente vai fazer mais de um aplicativo, porque eu acho que a gente tem gente suficiente para fazer mais de um. Oi? Pode fazer, pode, é interativo, pode fazer. Porque se a proposta também é segundo plataforma, talvez o framework e o mais, e se tiver mais de cinco? Não, não são cinco, são doze. Agora tem que ver se os doze vão ficar, mas são doze. Eu imagino, mas não faz lá em uma... O MVP até o final semestre. Isso é uma discussão que a gente vai fazer entre a gente, está certo? É uma discussão que a gente vai ter que, a gente vai ter como grupo, definir o que a gente consegue fazer, quantos a gente consegue fazer, tudo isso são coisas que você tem razão. A gente vai ter que estar consciente que conseguimos fazer dois, conseguimos fazer três, porque uma das coisas que a gente vai ver, e eu vou mostrar isso na arquitetura, é que tem muitas coisas que eu quero reaproveitar de um para o outro. ou seja, você não vai fazer vários aplicativos de cima para baixo completamente diferentes, está certo? Algumas coisas a gente pode meio que padronizar e reaproveitar, e isso pode tornar o processo mais eficiente, certo? Essas são coisas que a gente vai aprender aqui, mas você tem razão, a gente tem que ter cuidado para não querer abraçar muita coisa e não dar certo, certo? Multiplataforma, que é a sua preocupação. A ideia do multiplataforma não é que a gente vai desenvolver para Android, vai desenvolver para iOS, vai desenvolver... Não é assim que a gente vai fazer, porque isso é impossível. Aí sim, teria que ser só um aplicativo para todo mundo, porque fazer assim não funciona. Apesar de que isso pode ser bom em alguns cenários, quando eu quero a melhor eficiência, a melhor qualidade em cada plataforma, eu desenvolvo com funcionalidades específicas, está certo? Mas não vai ser a nossa decisão aqui. A nossa decisão vai ser usar, e eu vou mostrar aqui, tem frameworks que se baseiam na web, por exemplo, o React Native, que eu vou mostrar. Então a ideia é usar um framework desse. Você faz uma vez e deploy para todo mundo, está certo? É fácil assim? Eu não sei, a gente vai descobrir. Certo? No pior cenário, o pior cenário, se tudo der errado, sei lá, a gente lança para Android, que seja. Já vai ser um negócio, está certo? Depois a gente tenta ver se faz para as outras coisas. Certo? Mas a ideia, quando eu falo multiplataforma, é não desenvolver para cada plataforma. Não vai ser isso. Porque isso é inviável para a gente. Na minha visão. Beleza? Podem ir perguntando, falando. Tá. O que eu estou imaginando aqui? Ainda são ideias muito preliminares que a gente vai discutir as coisas. Está certo? Mas o que eu estou imaginando? Bom, eu estou imaginando que a gente vai ter um server-side comum. Na verdade, eu vou tentar limitar o tipo de serviço que a gente vai prover nesses aplicativos para que a gente consiga praticamente padronizar o que o server vai fazer de uma forma muito simples. Ah, eu vou coletar dados e guardar. Eu vou fazer registro e login. Eu vou fazer não sei o quê. Umas três coisas. E aí o servidor faz isso. E aí, por exemplo, ah, eu quero coletar dados sobre X, sobre Y, sobre Z. O que vai mudar? O formato. Beleza. É o mesmo processo, só que muda o formato. Então, a ideia é essa. É a gente tentar ser eficiente nesse sentido. Certo? Então, pode ser viagem, a gente vai descobrir isso. Pode ser viagem, mas pode ser que funcione. tá? Bom, aqui, eu já fiz uma pesquisa do que a gente pode ser usado. Tem o que eu gostaria, que eu estou chamando de ideal, e tem o que eu vi que vai funcionar, provavelmente. Então, o ideal para mim seria usar Python no servidor. Tá certo? Mas, eu vou explicar daqui a pouco, provavelmente, a gente vai usar alguma tecnologia que dá mais produtividade. porque ficar fazendo cada pedacinho separado, talvez seja muito, muito trabalho braçal e isso vai atrapalhar a gente. Lembrando, como essa é uma disciplina de extensão, vocês podem usar absolutamente tudo que aumente a produtividade. Ah, pode usar Copilot? Claro. Pode usar ChatGPT? Pode. Pode usar qualquer coisa que aumente a produtividade. Não tem restrição, porque vocês não estão sendo avaliados por, ah, eu sei programar, ah, SM, não. A meta é chegar no final. Só isso. Certo? Então, depois eu vou explicar essa história do Full Stack. Tem frameworks que fazem o processo todo de cima para baixo. Isso é mais fácil. Porque você não tem que ficar fazendo servidor, fazendo cliente, fazendo conversar. Pode ser que seja mais trabalho. Então, a tentativa vai ser de ter um server meio que comunzão para todo mundo. Certo? E ter clients diferentes para cada aplicativo. Tá? O que que esses clients fariam? Certo? Eu também quero restringir. Porque, ah, tem gente que está pedindo coisas fantásticas. E eu vou dizer não. Não vai dar tempo de a gente fazer coisas fantásticas. As ideias básicas são registro de login. Tem que fazer. Certo? Senão, a gente não consegue coletar dados. Mas, esses frameworks, tem alguns frameworks como esses que a gente chama de full stack, que ele já te entrega isso pronto. Você não precisa desenvolver nada. Ele já te entrega pronto, você vai lá e usa. Então, isso não deve ter tanto trabalho. Depois, talvez, um controle de perfil. A gente, isso pode ter ou não. O que é controle de perfil? Tem gente que está pedindo aplicativo que tem o perfil do cara que solicita e o perfil do cara que devolve. Por exemplo, tem gente que fala assim, vai ter um cara que vai fazer uma solicitação e vai ter um cara que vai responder a solicitação. Então, teriam que ter dois perfis diferentes. Isso, eu não sei se dá tempo, a gente vai ter que discutir. Recuperação de conteúdo. Uma das coisas que eu percebi que é comum é que a gente vai ter um serviço que é apresentar coisas. É material de orientação, tutorial, é quase páginas web ou conteúdo, certo? Então, isso é mais fácil, teoricamente. A gente teria só um cara que vai acessar ali conteúdo em algum formato em algum lugar e vai entregar lá no aplicativo o que você está querendo. E tem toda a parte de gerenciamento de dados, porque a gente vai coletar, por exemplo, dados se seja lá o que for, vai ter que guardar isso e vai ter que recuperar. No cliente, eu quero usar JavaScript para ser multiplataforma. Tem outras tecnologias multiplataforma? Tem, certo? Tem várias. O problema é que essas tecnologias multiplataforma, geralmente, elas têm uma linguagem delas lá que compila para a plataforma, certo? que compila para JavaScript e tal. E eu queria evitar esse tipo de coisa, porque aí você acaba sendo muito dependente daquela linguagem. Quando você, se você usar JavaScript multiplataforma, ele vai funcionar JavaScript em todas as plataformas, porque, inclusive, Android, inclusive, iOS, eles têm suporte para aplicativo web, né? Então, ele ficaria assim, eu não preciso compilar e a gente não precisa aprender outra linguagem, apesar de que pode ser que tenha gente aqui que nunca viu JavaScript na vida, né? É, boa sorte, tá? Não, mas a ideia seria essa, tá certo? Aqui, vão ter alguns serviços que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou tentar simplificar ao máximo esse serviço. E eu não sei se a gente vai precisar de um armazenamento client-side, a gente vai ter que ver isso, vai ter que discutir o quanto isso complica a aplicação, certo? O que que seria um armazenamento client-side? É a possibilidade do aplicativo rodar offline, guardar coisas e depois sincronizar. Se isso for muito difícil, não tem. A gente vai fazer que nem aplicativo de banco, se não tiver online, não entra. Tudo bem, pode ser uma restrição do projeto, certo? Beleza, aqui? Estão, estão acompanhando? Eu estou lançando tudo, depois a gente vai abrir para um grande debate aqui e a gente vai ter que discutir algumas coisas, certo? Bom, então, eu estou imaginando que a gente vai ter, eu tentei construir quatro, mais ou menos quatro coisas que a gente vai fazer para o pessoal, certo? Primeiro, registro e login. Certo? Segundo, vai ter, para alguns, conteúdo estático. Então, eu vou mostrar depois, vocês vão ter acesso às solicitações, já estão aí, vocês vão ter acesso à planilha. Aí tem gente que diz assim, ah, a gente queria criar uns guias de orientação, de medicamento, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Isso eu estou entendendo que é conteúdo estático, certo? Você vai lá apresentar para o cara alguma coisa, alguma orientação, alguma coisa. Então, não tem nenhum segredo. provavelmente vai ser como se fosse, entre aspas, uma página, que você vai pegar aquilo ali do jeito que está e vai entregar para o cara na hora que ele clicar ali, certo? Bom, vai ter uma parte que a pessoa vai inserir informações. Tem gente que, por exemplo, eu vou mostrar alguns casos que já foram feitos solicitação. Tem uns caras que querem fazer orientação de medicamentos, né, de medicamentos para idosos. Terceira idade. Bom, é possível que nesse sistema vai ter lá um negócio de quais são os medicamentos que você está tomando. Por exemplo, o cara vai inserir. O cara vai inserir dados aqui, certo? A ideia é padronizar ao máximo essa entrada, seja lá qual for o aplicativo, vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Ah, é perfeito isso? Não é perfeito, porque o ideal é que cada aplicativo tenha o seu forma de ser. Mas, não vai dar tempo, certo? Então, vai ter que ser assim. E tem o conteúdo dinâmico. Esse conteúdo dinâmico, a gente vai tentar reduzir ao máximo a complexidade dele. O que é o conteúdo dinâmico? É todo o conteúdo que vai ser gerado a partir do que foi inserido, está certo? Então, por exemplo, se o cara está consumindo dois medicamentos que não poderiam ser consumidos em conjunto, o aplicativo vai dar um alerta, está certo? Mas tem que ser uma forma muito simples de fazer esse tipo de verificação. Não pode ser nada muito complicado, muito sofisticado. tem uma base lá dos medicamentos que não podem ser tomados em conjunto, a gente vai fazer uma consulta e se der positivo, a gente avisa para o cara que não pode. É alguma coisa nessa linha. Então, tem algumas pessoas que me procuraram que falaram assim, ah, eu tenho aqui um aluno que está fazendo uma pesquisa, que não sei o que. Eu falei, olha, nada que a gente vai desenvolver pode depender de algum aluno entregar alguma coisa, certo? porque senão o grupo aqui vai ficar parado porque fulano tinha que entregar um negócio que não entregou, que não terminou. Então, todos os aplicativos que forem selecionados, eles têm que estar especificados no começo. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí a gente vai no aplicativo. Não vai ter nada que, ah, eu até vou aceitar se alguém quiser que o aluno dele ou a aluna interaja com a gente para olhar o que está, como é que está, é isso mesmo, não é, tirar dúvidas, isso sim. A gente pode interagir com grupos de pesquisa, mas a gente não pode depender de nada que alguém precisa entregar para a gente para a gente seguir adiante, certo? Então, esses processos a gente vai discutir. Bom, isso é o básico. Ah, mas, sei lá, a minha equipe olhou lá o aplicativo e queria inovar, queria fazer um negócio diferente, um negócio, não sei o quê, pode? Pode. Vocês podem fazer, a mais vocês podem fazer o que vocês quiserem, contanto que vocês compram os prazos, tá certo? Eu vou tentar puxar as equipes para o mínimo viável lá, o que dá para fazer, certo? Mas, as equipes podem sim, uma vez que conhecem o problema, dizer, ah, nesse caso aqui, eu queria fazer um negócio diferente, eu queria fazer uma interface diferente, por exemplo, no caso do design, você pode fazer um design padrão, mas você pode escolher lá um aplicativo que vocês, isso aqui, eu queria fazer um negócio diferente, porque seria legal para orientar o pessoal da terceira idade com umas letras maiores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso a gente vai vendo de acordo com o transcorrer, tá certo? Então, como é que eu pensei na distribuição das equipes? Eu pensei em vários formatos, a gente vai ter que talvez conversar entre a gente, ver como é que a gente se encaixa e ver como é que a gente se organiza. Um dos formatos seria ter, por exemplo, um server team, que é o pessoal que vai ser responsável pelo servidor, ou pelo server side, vamos chamar assim, tá certo? Então, eu imagino que umas duas pessoas seria suficiente, mas pode ser que não, pode ser que três, não sei. A gente vai ter que discutir isso, certo? Se a gente conseguir o nosso sonho de ter um servidor padronizado, certo? Porque tem frameworks que eu ainda tenho que entender melhor que talvez não dê para fazer isso, eu não sei ainda. Então, a gente vai ter que discutir. Eu tenho muita experiência em desenvolvimento web, mas mobile, especificamente, não tenho muito. Então, pode ser que tenha algumas coisas que eu estou imaginando que vai dar certo e que não dá, certo? Deve já escrever Fabrício ali, é o nosso único designer. Mas, mas, se alguém quiser trabalhar junto com ele, por exemplo, parte técnica, ah, eu quero, eu conheço a parte técnica, tal, tal, se a gente adotar web, não só a gente vai usar uma ferramenta como o Figma, lá, tal, mas a gente vai ter que adotar alguns, algumas tendências nessa área, como, por exemplo, existe a ideia do design token, já ouviu falar? Você viu lá no, design token, já ouviu falar, não? que são aquelas micropartículas de design, é design token ou style token? Eu acho que é design token, né? É, é para você dividir em partículas de design que você possa distribuir nas coisas para depois ficar tudo meio padronizado, certo? É? É, então, pode ser molecular também, pode ser, mas a ideia básica é, é, bom, vai ter lá o designer, tá? E eu teria um time que abraça cada aplicativo, certo? Então, sei lá, duas pessoas seria o suficiente? Talvez, acho que sim, não sei, a gente tem que discutir, certo? Aí o time que abraça o aplicativo, não necessariamente ele vai fazer tudo, a gente pode discutir o seguinte, por exemplo, eu tentei imaginar aquele cenário onde eu tenho vários tipos de tela, a gente pode, por exemplo, ter alguém que diz assim, não, eu vou ser o cara que vai trabalhar com a parte de inserção de informação e eu entrego a inserção de informação para todos os aplicativos, por quê? Porque o cara pode padronizar a forma de inserir informação e só muda os campos, por exemplo, então ele vai ficar trabalhando ali para fazer e muda os campos e vai entregando para... Ah, o teu é o quê? O meu é isso, 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 beleza, eu vou fazer para você. O teu, ah, o meu é não sei o quê, não sei o quê, beleza, eu vou fazer bem e vai fazendo. Pode ter um cara especializado nisso. Especialização ajuda a produtividade, certo? Por quê? Já dizia Henry Ford quando construiu a sua fábrica de automóveis, quando você divide lá as coisas, você consegue fazer um negócio mais eficiente. Então a gente pode fazer dessa maneira. da mesma maneira que alguém pode se especializar na parte de conteúdo estático. Alguém que diz, não, deixa que tudo que tiver que fazer de conteúdo, de apresentar material e tal, eu faço. E aí alguém se especializa nisso. Isso não tiraria o pessoal do aplicativo. Eu acho que cada aplicativo tem que ter pelo menos um ou dois que ficam responsáveis por ele. Porque mesmo que o cara, mesmo que a equipe não faça o aplicativo inteiro, ele vai ficar responsável por interagir com os outros grupos para pedir as coisas e conseguir as coisas para fazer o seu aplicativo. Então, por exemplo, pode ser que o pessoal que seja do time do aplicativo não fique responsável pela parte de server. Beleza, mas eles vão ter que especificar para o cara do server o que ele precisa para poder fazer o aplicativo. Certo? Beleza, gente? Bom, vocês estão percebendo que aqui a gente tem o seguinte desafio. Fazer dessa maneira que eu estou propondo pode ser mais produtivo, mas gera mais interdependência. Certo? se alguém ficar responsável por uma tarefa horizontal, ele pode ferrar com todo mundo se ele desaparece, se ele não faz o que tem que fazer. Ele vai ferrar com todo mundo. Ah, o cara que é responsável pelo server sumiu. Vai ferrar meio mundo de gente. Certo? Então, a gente tem que fazer as escolhas e se organizar com responsabilidade. Está certo? Pelo que eu aprendo na disciplina de projetos, este é uma oportunidade de vocês exercitarem autonomia, de vocês aprenderem a propor coisas, liderar grupos, organizar. Então, quando eu dou a disciplina de projetos, eu vejo que tem grupos que se organizam muito bem, que fazem as coisas muito bem e vão aprendendo a fazer esse negócio. Esse é o exercício da disciplina. É aprender a se organizar para poder fazer esses aplicativos. Tá? Beleza? Bom. Agora, eu vou falar um pouco das candidaturas, porque hoje, uma das coisas que eu vou querer que vocês me ajudem é a gente fazer essa investigação de possibilidades e discutir entre a gente essas possibilidades. Tá certo? Então, eu vou explicar sobre as candidaturas. Tá? 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 Uma das plataformas, eu fiz uma longa análise, inclusive usei sites que fazem ranking. Né? É. E a minha, meu único critério foi que eu queria usar JavaScript no client site. Tem vários frameworks para isso. Vários. Tá? Eu nunca usei nenhum para falar a verdade. Então, isso é ruim, obviamente. Tá certo? Mas, o que eu mais vi citado, mais usado, mais elogiado, mais integrado, etc., é o React Native. Certo? Então, eu estou propenso a adotar o React Native, mas a gente pode discutir entre a gente se é esse o caminho que a gente quer ir. e vocês podem trazer, quem tiver, se tiver experiência, pode trazer experiência se tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui, né? Que é importante ou que é ruim no React Native. A vantagem dele é que ele é multiplataforma, que é uma das coisas que eu gostaria. Ele trabalha com web JavaScript, que já é outro critério que eu gostaria de atender. Tá? E ele é altamente adotado para mobile. Tá? Mas ele é só o framework de front-end. Certo? Ele não é o que a gente chama de full stack. O que é full stack? Tem frameworks que fazem o processo de cima a baixo. Certo? Ele não faz isso. Ele faz só o lado cliente. Certo? Ele não é o que o pessoal chama de low code. Eu gostaria de usar alguma coisa low code, mas eu não achei o produto ideal. Eu gastei muito tempo, mas alguém pode ter alguma ideia. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês outras coisas. Outro cara que é candidato é o MeteorJS. Certo? O MeteorJS, ele funciona junto com o React Native. Ele não é concorrente, ele é complementar. Tá certo? Ele é o que a gente chama de um framework full stack. que quer dizer? Ele foi criado para você já criar um negócio que vai funcionar no cliente e no servidor. Tá? E aí ele usa para comunicar os dois uma sincronização via DDP. Isso é bom? Eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca usei isso. Tá? Todo o meu desenvolvimento em web foi usando serviços e microserviços. Se DDP é bom ou não é, eu não sei. Isso é uma das coisas que a gente vai ter que discutir aqui e talvez eu tenha que aprofundar até a próxima aula para a gente tomar a decisão se vai usar isso ou não. A vantagem de microserviços, por exemplo, é que a gente consegue separar completamente o servidor do cliente. O servidor faz o trabalho dele, expõe umas APIs e funciona. E o cliente vai usar esse serviço. A desvantagem do microserviço tem duas desvantagens. A primeira é que você tem que fazer desenvolvimentos separados. E isso, às vezes, dá mais trabalho. Certo? A segunda desvantagem é que, pelo que eu li, porque eu não conheço ainda muito DDP, mas DDP para mobile ele pode ser uma vantagem porque ele tem comunicação fácil nas duas direções. Então, você consegue fazer o servidor ficar atualizando coisa no aplicativo o tempo todo. Se você for usar microserviços, você tem que simular esse processo fazendo consultas esporádicas, etc, etc. Então, pode ser. A minha preocupação com o DDP é que eu não consiga separar o cliente do servidor, mas eu teria que estudar mais a fundo para entender se isso funciona bem ou não. Outra coisa é que ele induz você a usar o MongoDB. Eu vi que o MeteorGS tem outros plugins que você pode colocar e que usam outros bancos de dados. Mas, segundo o que eu li, não é tão natural. aí você pode ter perda de produtividade porque você quer usar outra coisa. O que eu gostaria é usar um banco de dados relacional. Não que eu não goste do Mongo, é porque eu acho que o Mongo ele é muito bom em algumas coisas, mas em algumas outras coisas ele é bem ruim. É porque eu gosto muito de SQL para coisas como analisar dados ou fazer seleção. O Mongo gera um nível de complexidade que não me ajuda muito. então eu gostaria de ter SQL mas nem tudo é perfeito. Talvez a gente não ache a solução perfeita. Está certo? A outra coisa é que ele não é low code. Então, apesar de ele aumentar a produtividade porque ele é full stack, ele não é low code. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é low code. Está certo? A outra coisa que eu esqueci de colocar aqui é que ele usa Node.js no servidor. Certo? Eu queria evitar usar o Node.js eu não gosto do Node.js mas pode ser inevitável. Certo? Ele usa o Node.js porque ele tem um conceito que quando você desenvolve alguma coisa você já desenvolve alguma coisa que já vai casar o cliente com o servidor. As duas coisas já vão fazer o deploy e vão se comunicar entre si. E aí, obviamente, naturalmente isso deveria ser na mesma linguagem. Certo? Então, nem tudo é perfeito. Certo? Tem um carinha que foi sugerido inclusive a gente tem um servidor dele instalado aqui no IC. Eu gostei bastante dele. É esse AppSmith. E eu estava muito tentado a adotar ele. Tá? Por quê? Porque ele é full stack. Não escrevi ali, mas ele é low code. Ele é um negócio que você faz drag and drop, que você escolhe os campos. Então, você consegue rapidinho montar o negócio. E aí, eu queria talvez usar um negócio desse, porque como eu falei para vocês, o nosso foco aqui não é saber se vocês sabem usar o framework A ou o framework B. É fazer um negócio rápido e entregar para a comunidade. É só isso que me interessa. o problema desse cara é que ele não tem suporte para mobile. Aí quebrou minhas pernas. Ele tem todos os requisitos que eu queria, todos. Inclusive, você pode conectar qualquer banco de dados. Ele é drag and drop, ele é open source. A gente já tem um negócio instalado aqui no IC, mas ele não gera mobile. E aí quebrou minhas pernas. Porque não adianta. Um dos requisitos é que seja mobile. Então, eu dei para vocês um panorama para vocês entenderem o que é que eu estou buscando. Eventualmente, com a experiência de vocês, com o debate, a gente pode tentar chegar em alguma outra solução. Está certo? Beleza? Bom, do ponto de vista de apresentação, era isso que eu tinha e eu vou mostrar. Agora a gente vai fazer algumas tarefas.